Salve, salve galera! Beleza? Rogério Silva na área, pode crer. Mais um dia no meu canal e é nóis meus queridos. Como que vamos? E não podemos parar. Aquele jeito, daquele pique, né rapaziada? Obrigado a todos. Deus abençoe. É o que vamos, né? Vamos bons sonhos. Correr atrás dos trabalhos. Estamos aí, né rapaziada? Não desanima não. Está tendo as quebradas. Quebradinha. Bora. Os caminhos loucos, né? Cortando ali. Várias opções, né? São Paulo é assim. Às vezes você pega umas quebradas para... Facilitar, né rapaziada? Marchinha escapou. Pneu até que é bom, meu. Peguei lá um camarada meu. Moto Félix. Olha o pneu. Botei. Não sei na chuva. Vamos fazer um teste, né? Na chuva, né meus queridos? Isso é bom, ó. Caraca. A motinha é 1.200. O mínimo é do leilão. Deve ser. Boa, sei lá. Deixa eu passar aqui. Falou. É nós, meus queridos. Legitinho, né? Nossa. Eita. Meu Deus. Vamos. Estou andando do trabalho, né rapaziada? Tem uma gasosa ali. Vamos, né? Vim aqui no carrão. Salve-se, galera do carrão. Fazer um... Servicinho, né? Aqui vamos. Essa vaga aí tá bom, hein? Cortar aqui, ó. Corte, viu? São Paulo, é só corte. Quem conhece as quebradas... É bom. É muito bom. Vamos, né? Bora. Marcha. Aqui na... Avenida... É, estou quase na... Ganha melo aqui. Vamos que vamos, né rapaziada? É só progresso da minha vida, marcha. Progresso. Comprei o instalador, rapaziada. Agora, vamos ver se amanhã eu pego lá. Já comprei. Amanhã eu vou... Já vai gritar, filha já o instalador. Pegar lá já. Já vai gritar, filho. Já vai gritar, filho. Grita. Grita, filho. Não? Não, tem que gritar. Não, tem que gritar. Camelo, é. É o mesmo aqui, ó. Bora. É marcha. Bonecão do posto. Bora. Marcha. Marcha, filho. Vamos, pio. Vamos, pio. Corredores. Caramba, o posto tá da hora o posto aqui. Paulo Lanço, o Leonardo, não. Não. Os kamikazas. Bora. A rota. Bora, filho. Não tem medo da rota, não, filho. Tá com medo? Faz nada, os caras, velho. Só de boa. Os caras tão fazendo a nossa segurança, rapaziada. Não é erro agora, vai. Pega a visão, hein. Pega a visão. Tem medo. Tem medo, filho. É, maluco. Disciplinado. Caramba, não tem nenhum impedido aqui, velho. Muito acelerado, filho. Tá muito... Tá muito... Na fuga. Bora. Pessoal, o povo entra assim do nada. Só pegar... Tá ligado, né, velho. Pegar... Atropellar de uma vez, atropellar bem assim, velho. Nossa, Maria. Meu Deus do céu. E essa aí foi quase, velho. Quase pegou. Quase, 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 mano. Mas graças a Deus... Deus está comigo, com certeza. E é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Tive... Eita, pô. Olha. Ele atravessou mesmo. Filha da mãe. É, louco. Carro. Você viu? Ixi. É até besta da cabeça, filho. Olha a doideira do bagulho. Atravessou do nada, mano. É louco. Tem cara que é louco mesmo, né, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vou indo. Até o próximo vídeo. E é nóis, meus queridos. Fica com Deus. Fui.